Feliz aniversário, Jesus da cidade! Quase um ano que se passa, mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Faz um ano que se passa, eu não sei o que fazer Juventude se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário Os amigos vêm à rua, as garotas da minha rua Não os sinto, não os tenho, mas não ando sem você As garotas desfilando, os capazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juventude se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Juventude se abraça, sem onde pra esquecer Um feliz aniversário, parabéns pra você Feliz aniversário, embeleço na cidade 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 Feliz aniversário, embeleço na cidade